Eu vou compartilhar com vocês uma série de vídeos falando sobre como ter foco. Como ter foco para ter uma vida mais saudável. E hoje eu vou passar para vocês a primeira estratégia. Distribuir o tempo de maneira eficiente. Você está falando de vida saudável. Então é claro que a gente vai falar de alimentação. Se você não tirar um tempo para se cuidar hoje, para ter uma vida saudável, lá na frente você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Isso é um fato. Tire o tempo. Escolha um cardápio semanal. Por que a gente está falando de hábitos? Então eu não acho que vai ser difícil. Não vai ser difícil. No começo, se você não tem hábito de fazer lista, você vai achar assim, que é cansativo. Mas o que é cansativo vai se tornar automático logo, logo. Só você fazer com constância e vai se tornar uma lista de cardápio semanal. Eu quero esses tipos de prato. Esse tipo de prato você vê o que você precisa. Você vê o que você tem e o que você não tem. Você vai no mercado e compra. Você fazendo essa lista, o que vai te beneficiar nisso? Você vai chegar no mercado e você vai perder tempo pensando o que você tem e o que você não tem. O que você precisa. Com a lista, às vezes, eu fico assim e falo, gente, parece que está faltando algo. Então você sem lista é pior ainda. Então você faça uma lista do que você vai querer durante a semana. Vai economizar tempo, energia e vai comprar tudo que precisa, sem esquecer nada. Pois é, primeiro, faça a lista do cardápio que você quer. Segundo, a lista dos ingredientes que você precisa comprar. Terceiro, deixe os alimentos pré-preparados. Você está sem tempo, está lá, você é pepa, rapidão, rapidão você faz um alimento. E saudável, entendeu? Natural, que vai fazer bem para você, para a sua saúde. Gente, porque, olha só, você já está cansado, passou o dia todo ali esgotado, chega, come um insimio hoje, não coloca uma verdura, um legume, não coloca nada. O que você está fazendo na sua vida? O que você está fazendo para você de bom? Nada, né? Quarto, crie uma rotina de horários, pelo menos para as refeições principais. Crie o hábito de exercícios físicos, café da manhã, almoço e jantar, ser sempre no mesmo horário. Essa rotina, ela é extremamente importante para o organismo. Você vai ver a diferença em poucos dias e quando você sentir essa diferença, você vai, opa, só isso aqui já fez isso? É, vou mudar mais um pouquinho. Todo dia vai sair um vídeo com alguma estratégia, algum conselho, alguma sugestão. Fala aqui nos comentários, você gosta de vídeos curtos? Ou você quer que eu faça vídeos longos, de 10, 15, 20 minutos? Diga aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.